E lá vamos nós, ao vivo aqui, com a Mônica de Bolli, direto de Washington. A Mônica é uma economista, assim, respeitadíssima, sobretudo aqui nesta casa. Ela tem vínculos com algumas daquelas instituições de ensino com nomes lendários, sabe como? É. E ela é autora, esse é o meu preferido, Como Matar a Borboleta Azul. É sobre o contexto econômico do Brasil, naquela virada ali, do governo Dilma pra frente e tal. É um livro bom, o título é melancólico, porém, né? E aí, eu quero falar aqui com a Mônica sobre os gastos do Brasil com a prevenção de catástrofes. Eu separei os materiais de leitura só pra indicar, Mônica, e os números pra embasar aqui o que eu quero ouvir de você. Então, em primeiro lugar, olha isso aqui, ó. É de um noticiário local, o Matinal, lá do Rio Grande do Sul. Vamos colocar na tela aí, por gentileza. Aê, obrigado, Teobaldo. Olha lá, o conserto da Casa de Bombas, que inundou o centro de Porto Alegre, estava patinando desde 2018. E aqui, você vai ler que o conserto lá da bomba e da comporta custaria 60 mil reais. Mão de obra, mais alguns materiais tão simples quanto parafusos e borrachas. Essa denúncia, ela foi referendada e depois até talvez amplificada, intensificada, por um ex-diretor do DEMAI, do Departamento de Água e Esgoto, lá de Porto Alegre, que contou que na gestão dele começaram ali os problemas, depois trocou de gestão, não resolveram, não fizeram a manutenção, né? Então, isso é Porto Alegre. Agora, vamos para o Poder Federal também, para ver se não tem problemas. Quer ver? Olha lá. Então, até o início de maio, agora, o Brasil só tinha usado 19% do orçamento anual para combater desastres naturais. Então, essa informação é do O Globo, o começo de maio citado ali é o dia 2. A gente usou um quinto de 2 bilhões e 600 milhões de reais. E aí, é aquilo que eu sempre ouço falar, a frase é repetida sempre, falta uma cultura de prevenção, né? Enfim, esses são os números que eu posso trazer aqui e nenhum deles me anima, viu, Mônica? Não, a situação é muito desalentadora no seguinte, em vários aspectos, assim. Primeiro, a questão da cultura de prevenção. Nós, de fato, não temos uma cultura de prevenção. O Brasil não é o único nisso. Nós, na verdade, não temos cultura de prevenção em muitas partes do mundo. Então, aqui mesmo, de onde eu falo, aqui nos Estados Unidos, também não existe a tal da cultura de prevenção. As pessoas acham que existe, mas não existe. E, principalmente, nesse momento agora em que está cada vez mais evidente que a questão da adaptação às mudanças climáticas, ela é para semana passada, ou para o mês passado, ou para o ano passado, porque já começou tem tempo. Assim, a gente já está vivendo as mudanças climáticas e os efeitos das mudanças climáticas há algum tempo. E a gente sabe que os cientistas e os especialistas que trabalham nessa área vêm nos alertando há tempos a respeito da intensificação e da gravidade que determinados eventos climáticos haverão de ter. Então, o exemplo disso agora é o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Nós temos outros, mas no caso do Brasil, é o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Aliás, vou até acrescentar, não é nem só o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Essa onda de dengue que a gente está tendo no Brasil agora, essa onda absolutamente extraordinária de infecções de dengue, também está acoplada às mudanças climáticas. Então, doenças infectocontagiosas e questões de saúde pública vêm lado a lado com as questões de mudanças climáticas. E nós já sabíamos que essas duas coisas se interrelacionam e que haveria um agravamento tanto de questões de saúde pública quanto desses desastres e catástrofes associados às mudanças climáticas. Então, nada disso é novidade. O que significa que, sim, nós teríamos que nos ter preparado. Havia sido feito todo um esforço, inclusive por parte da Secretaria de Assuntos Estratégicos. Tem um fio da Nathalie Unterstel, que é uma pessoa que eu conheço bastante, tenho a honra de conhecer e participei com ela recentemente até de um painel no Council on Foreign Relations. em Nova Iorque e sobre mudanças climáticas e questões relativas à adaptação e tal, focadas em Brasil, era um simpósio sobre o Brasil. Mas o importante aqui é que ela fez esse fio falando sobre todo o trabalho que a Secretaria de Assuntos Estratégicos desenvolveu desde 2015. Então, voltando lá atrás para 2015, ou seja, tem anos que se sabe que algo como o que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul poderia acontecer a qualquer momento. E nada se fez. Nada se fez para ter, precisamente, uma capacidade de resposta a uma crise dessa magnitude. É um pouco o que acontece também, e que ainda acontece, infelizmente, mesmo tendo nós passado pela pandemia, temos todos nós passado pela pandemia, é um pouco o que acontece também com as discussões sobre prevenção de pandemias futuras. Está todo mundo aí falando de planos de prevenção de pandemias futuras e tal, e tem um esforço por parte de muitas organizações internacionais de, mais ou menos, fazer uma espécie de arcabouço para a prevenção de pandemias. Mas, na prática, nada está sendo feito. Porque o que está acontecendo, simplesmente, é a Covid agora é uma coisa mais ou menos do passado, porque a gente já tem vacina, a gente já tem não sei o quê, e as pessoas já estão mais ou menos imunizadas, porque muitos já tiveram Covid. Então, não, pandemia, não, embora ela ainda exista, ela ficou, ela está escanteada. E, estando escanteada, não há nenhum senso de urgência a respeito de prevenção, o que é um problema seríssimo, porque as duas coisas que nós enfrentamos, todos nós, em todos os países do mundo, enfrentamos hoje como grandes desafios, são as mudanças climáticas e a ocorrência inevitável de futuras pandemias, sendo que essas duas coisas podem estar interrelacionadas, e em muitos casos provavelmente estão. Então, hoje, o que a gente mais precisa é de desenho preventivo, e o que a gente menos faz é desenho preventivo. Então, a gente entrou num outro momento do negacionismo climático, né, Mônica? Eu sinto isso, eu olho muito para essas teorias conspiratórias, assim, por obrigação do ofício, né? E o pessoal já não diz, assim, não existem mudanças climáticas. O que se faz agora é achar causas alternativas para elas, sabe? Tipo, antenas HARP, conspirações globais, etc. e tal, né? E aí, a gente realmente entra num momento, assim, em que, tão ou mais importante quanto falar de mercado de carbono, é falar em prevenção bruta mesmo, né? Infraestrutura, engenharia, é isso que a gente está vivendo, né? Exato, exatamente. Assim, em termos de aonde devem estar os esforços, né? E como é que a gente deve organizar a... Como é que nós devemos nos organizar hoje para pensar as políticas públicas que são mais prioritárias e aquelas que podem vir depois e tal? Assim, é um sonho achar que, a essas alturas, a gente vai ter qualquer grande impacto sobre o que a gente já plantou. porque, lembrando, aquecimento, a questão do aquecimento global, por exemplo, que está por trás de tantas mudanças climáticas que a gente vê, isso daí é algo que nós plantamos e semeamos durante muitos anos. Então, isso a gente não desfaz mais. Eu acho que o... Eu concordo com você. Eu acho que o debate sobre mudanças climáticas passou mais ou menos para o plano seguinte. Eu colocaria assim. O negacionismo agora é não mais a respeito das mudanças climáticas em si, se elas existem ou se elas não existem, e mais sobre o quanto nós já contratamos para nós mesmos ao longo das últimas décadas. E que é irreversível. O quanto que é irreversível. E aqui é que eu acho que entra o negacionismo. Porque o negacionismo agora, ele vem com um discurso do tipo, nada é irreversível. Nós ainda temos muitas coisas que nós podemos fazer e, além do mais, o que acontece no país A, B, C, D, E, é problema daquele país e, infelizmente, aconteceu lá. Mas, assim, não é que exista uma nova realidade com a qual a gente tem que lidar. Enquanto que o que a ciência nos mostra é que não. O que nós já semeamos é irreparável. A gente não tem como desfazer aquilo que a gente já fez. Por isso, a gente tem que conversar sobre adaptação. Por isso, a gente tem que conversar sobre prevenção. Por isso, a gente tem que priorizar políticas públicas que estejam, de um lado, prevenindo e fazendo a adaptação necessária para um mundo que vai ser radicalmente diferente, que já está se mostrando muito diferente. E, de outro, claro que a gente não pode parar com o esforço de controlar as emissões de gases que provocam o efeito estufa. A gente não pode parar com os esforços que nós temos visto muitos fazerem de reduzir emissões de carbono. Isso não pode parar, isso tem que continuar. Mas, junto com isso, a gente precisa dessa outra perna, que é a perna da adaptação e da prevenção. E essa é a perna que hoje está sendo atacada por aqueles que a gente chama de negacionistas, por aquelas pessoas que não querem enxergar aquilo que já está acontecendo. Muito obrigado, Mônica de Bola e participa aqui com a gente comentando a pauta desse maio aqui com a gente. Na sequência, vamos falar da eleição nos Estados Unidos. A Mônica está lá em Washington. Vamos saber aí como é que vai rolar o primeiro debate por lá, que já está marcado, viu? É para o final de junho. Até já.